Olá, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de estatística da UEMP, do campus CSSA, Cornelio Procópio, e vamos resolver hoje alguns exercícios de distribuição normal, e especificamente distribuição normal padrão, né, porque é o que se utiliza para resolução de exercícios em quase todos os exercícios aplicados em economia e em geral. Você olha aí na tela os exercícios, vou ler o primeiro com vocês, né, o primeiro está ali, ó, seja x, né, uma variável normal com 10, 10, 10 é média, e 10 também é a variância, primeiro vem a média, depois a variância, calcule a probabilidade de x estar entre 5 e 12, x ser menor que 14, e x ser menor que 6,5. Os exercícios B e C, deixarei como exercício, né, para a frequência e também uma notinha ali de participação, vou fazer com vocês o A, tá bom? Então vamos lá. Vocês podem ver que está faltando uma anotaçãozinha ali no enunciado, eu vou explicar melhor no quadro, tá? Então vamos lá. O exercício 1, galera, quer dizer o seguinte, a variável x, a variável jogatória x, ela tem uma distribuição normal, tá, com parâmetros média, mi, e desvio sigma. Naquele exercício 1, o x é uma distribuição normal, com média 10 e, é, variança, não, desvio padrão 10. Então, no A, pede-se para calcular B de x, certo? Entre 5, opa, errei, 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 só um pouquinho. Então, a probabilidade do x estar entre 5 e 12, certo? A primeira coisa que eu sempre falo para os alunos fazerem é o gráfico, gráfico da normal. Tem um sininho, parece um sininho, tá bom? Com média 10, desvio padrão 10, ok? Então, ele quer a área entre 5 e 12, certo? Ele quer essa área aqui. Bem, a área entre 5 e 12 é a composição, é a composição desta área aqui, em azul. Opa, ficou feio, não vou fazer de novo o desenho para vocês entenderem. Essa área aqui em azul, ó. Certo? Tá? Vai ser assim, ó. Probabilidade do x estar entre 5, eu já errei a operação de novo, é o 5 primeiro, x estar entre 5 e 10, certo? Mais, mais o que está em preto, nem vou... Está em preto aqui, certo? Aqui, ó. Probabilidade do x estar entre 10 e 12, certo? Então, tem que calcular essas duas áreas. Entretanto, essa variável aqui não está normatizada, não está padronizada. Devemos, né, padronizá-la. De que forma? Usando transformação para normal padrão, né? Pegar a variável de referência x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, nesse caso aqui em azul, ó, o valor é 10, né? O valor é 10. Olha só, o valor é 5 e 10, entre 5 e 10. Então, vou pegar só o 5. Porque, quando você transforma o 10, nesse caso, o padrão da média é 0, pois x de 10 menos 10 dividido por 10, 0 sobre 10, dou a 0. Tá bom? Nós vamos fazer aqui, do 5 ao 10. Olha só. Do 5 ao 10, basta calcular a padronização para x igual a 5. Então, olha só. Aqui é z, né? Não é x, z. Então, aqui, temos o seguinte. 5 menos 10 dividido por 10. 5 menos 10 menos 5 dividido por 10 é igual a menos 0,2. Como é a área, galera, você vai olhar o módulo, tá? Você olha o valor absoluto. Nesse caso em preto, nós vamos usar a referência igual a 12, tá? Vou colocar assim, ó, 12 menos 10 dividido por 10. 2 sobre 10. E é 0,5, né? Aqui que é 0,2. É 0,5, galera. O erro aqui de matemática aqui, ó. 0,5. Certo? Então, eu tenho que calcular a transformada aqui, né? Vai ser da seguinte forma. Deixa eu só apagar aqui e fazer de novo. A probabilidade na variável aleatória x de estar entre 5 e 12 é a soma, né? De p de 5 a 10 mais p de 10 a 12. Certo? Então, olha só. Transformando a x para a z temos o seguinte, vou escrever aqui em verde. nós encontramos aqui o valor para 5 igual a menos 0,5, beleza? Então, de menos 0,5 transformou para z, certo? Até 0,2. Agora aqui vai ficar p de menos meio, né? de 0 mais p de 0 até 0,2. Tá bom? Basta olhar na tabela. Olhar na tabela essa probabilidade aqui. Vai ficar assim, então, no normal padrão. A média aqui, mi, é 0. O limite à esquerda, né? É z igual a menos meio. E aqui, z igual a 0,2. Tá bom? Aqui, essa probabilidade na tabela, vocês forem analisar depois, é 0,19, tá? 1,4,6. E aqui, 0,07926. Total, então, dessa probabilidade é 0,27, 0,72 ou 27,072%. Então, esse é o exercício 1A. O B e o C, conforme eu disse para vocês, nós deixaremos como exercício respondendo lá nos formulários. Beleza? Então, vamos para o item, vamos para o segundo exercício, tá? Vamos voltar à página de exercícios e vamos ler o segundo exercício. Um exercício que relaciona um pouquinho de engenharia, tá? Um pouquinho de engenharia da produção, né? Mais especificamente. Mas é um exercício bem bacana. Um exercício bem legal, eu acho. Tá? Então, vou ler com vocês e aí vocês vão entender por que de engenharia de produção. Uma máquina automática, de enxergar garrafas de refrigerantes está regulada para que o volume médio do líquido de cada garrafa seja de mil centímetros cúbicos. Só enfatizando, o volume médio do líquido, médio, mil centímetros cúbicos, feito? E o desvio padrão em dez centímetros cúbicos. Ótimo. As medidas de capacidade estão na mesma medida, né, centímetros cúbicos, então não precisa fazer nenhuma transformação. Então, a pergunta é, pode-se admitir que a, não, a pergunta não é, aqui é uma afirmação, pode-se admitir que a variável volume tem a distribuição normal, então, essa, né, essa coleção, né, de observações, ela tem uma distribuição normal. Então, a pergunta é, qual a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido é menor que novecentos noventa centímetros cúbicos? Beleza, basta analisar a probabilidade, porque cem por cento, né, é o todo, certo? É o evento, é o evento certo, nesse caso. Pensando em termos de, né, em termos relativos, a porcentagem, por exemplo, o número de casos favoráveis é uma porcentagem do número de casos, casos totais, certo? Então, a probabilidade é uma porcentagem que varia de zero a cem por cento do todo no espaço amostral. Então, vamos lá fazer esse exercício lá no quadro, vamos tirar os dados e depois resolvê-lo. Primeiro tem que entender como funciona esse problema, fazer uma sistematização de maneira bem coerente e depois padronizá-lo e, posteriormente, achar a probabilidade que indica a porcentagem. Então, olha só, primeira coisa, vamos tirar os dados, tá? Dados do exercício. Dados do exercício. Então, o volume médio, galera, é mil centímetros cúbicos. Então, a mi é mil centímetros cúbicos e o desvio padrão é 10. Se eu não me engano, deixa eu só ler de novo lá. É 10. Tá? Afirma-se que essa variável validatória em vazamento das garrafas admite-se ao normal, tá? Com média, mil, aqui é o mi, 10, muitos de padrão. Beleza? Então, a pergunta é, qual é a porcentagem, você pode também fazer em termos de probabilidade, né? que uma garrafa, uma garrafa, né, tenha um volume de líquido menor, não maior, menor de 990 centímetros cúbicos. Não tá numa normal padrão. Então, olha só, nós temos aqui, então, uma destruição normal com média mi igual a mil, certo? E, a pergunta é, ele quer saber essa área aqui, por simetria, essa área aqui é 50%, certo? 50%, eu quero saber a área do complementar, tá? Do complementar, da área que vai do zero até, do zero até a, o valor correspondente ao normal padrão, que na variável, né, é específica aqui, normalizada, vai de mil até 990. Então, tem que calcular essa área aqui, que tá em, vou pintar, vou achurar aqui de vermelho, tem que calcular essa área aqui, e o resultado que obtiver é tirado 50%, certo? Então, olha só, tem que tirar essa área em vermelho aqui, ó, que sobra em preto, é o valor, né, da minha, da minha, do meu percentual, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, transformar, transformar os limites, tá? Numa normal padrão. Olha só, z para x igual a, mil, como é a média, como é a média, então vai dar zero. Só pra fazer aqui, pra deixar claro pra vocês, mil menos mil, ou menos mil já é zero, certo? Zero dividido por alguma coisa zero. Então, nesse caso aqui, galera, transformando a variável z, também vai virar uma normal, né, normal padrão, com média zero, e desvio padrão de um, certo? Média zero, perfeito. Então, olha só, pra z de x igual a 990, nós temos o seguinte, 990 menos, menos mil, dividido por 10. Então, é menos 10, dividido por 10, que é igual a menos 1. Como eu quero saber a área, galera, basta você analisar, a tabela está em todos os números positivos, basta analisar o valor absoluto. Então, essa, esse p de x menor que 990 centímetros cúbicos, nada mais é que p, da variável padrão, né, normal padrão z, menor que, menos 1, tá, menor que menos 1. Aí você vai analisar em um valor absoluto. Então, essa probabilidade aqui, p de z menor que menos 1, é igual, se você olhar a tabela, a probabilidade de 1, 0, 0, né, a tabela z, 1, 0, 0, é igual a, a probabilidade de 1, né, então daqui até aqui, essa probabilidade aqui, né, essa probabilidade aqui, dessa área aqui, é igual a 0, 34, 1, 3, 4. Mas, eu quero saber, essa em preto aqui, tá, então quando você calcula o z lá na tabela, né, z igual a 1, certo, e de z igual a 1, é 0, 3, 4, 1, 3, 4, que vale a dizer que, esse cálculo da área em vermelho, tá, mas eu quero saber, se calcular em preto, então basta tirar 0, 5, de 0, 3, 4, 1, 3, 4, que você encontra a probabilidade, que vai dar 0, 15, 8, 6, 6, certo? Então, em termos de escritos, né, em termos de escritos, em termos de extenso, né, para escrever por extenso, o contexto é o seguinte, então a porcentagem, deixa eu só apagar aqui para escrever por extenso, certo? Qual a porcentagem, né, qual a porcentagem de garrafas em que o volume de líquido é menor que 0,690? Então, a porcentagem, né, resposta, porcentagem de garrafas em que o volume, que é um G, tá, gente, ele, garrafas, em que o volume de líquido menor do que 0,990 centímetros cúbicos é de 0,15866 ou 15,87% arredondando, tá bom? É essa a resposta, beleza? Então, assim que se resolve o exercício 2. Pessoal, o exercício 3, vou ler com vocês agora, lá no, na folha de exercícios, tá? Então, olha só, na folha de exercícios, exercício 3, temos o seguinte, temos o seguinte, os depósitos efetuados no banco UEMP durante o mês de janeiro são distribuídos normalmente com média 5 mil e desvio padrão de mil, então ele já fala porque tem uma distribuição normal com média e desvio padrão já determinada, beleza? Tem que só transformar numa normal padronizada para a gente usar a tabela e verificar as probabilidades, beleza? Então, olha só, encontra a probabilidade de que o depósito seja 5 mil ou menos, isso. Então, não é um, esse A não preciso nem resolver com vocês, é o seguinte, 5 mil não é a média? Quando você faz, então, a transformação para uma normal padrão, vai dar Z igual a zero, então 5 mil ou menos, você tem toda a probabilidade daquela parte da área esquerda da média, porque como é simétrica, então a área esquerda da média é 50%, então 5 mil reais ou menos é 50%, 50%, a probabilidade é 50%. Tudo bem? O C é entre 7 mil e 8 mil, aí já temos que fazer toda uma sistematização, um mapa quadro que eu faço o A e o C, o B e o D, vocês irão responder, né, conforme exercício do formulário. Então, vamos lá. vamos tirar os dados primeiro? sempre anotem os dados primeiro para você ter como você trabalhar isso, né, o Mi é 5 mil reais, certo? O desvio padrão é de mil, tá bom? Então, nós temos que essa variável tem distribuição, distribuição, uma normal, né, uma normal com média 5 mil, e desvio padrão de mil, então, se você desenhar a normal dela, dessa variável especificamente, e 5 mil, certo? Desvio padrão é mil, e, por exemplo, no item A nós queremos saber 5 mil ou menos, né, 5 mil ou menos, então, é toda essa área aqui, ó, em preto, certo? Aqui tem 50%, porque é simétrico, né, então, a resposta é 50%, tá bom? Não precisa fazer o cálculo de transformação para normal, certo? A C é a seguinte pergunta, né, a probabilidade entre o X está entre 7 e 8, né, 7 mil e 8 mil. Então, vou fazer outro desenho aqui para vocês, um desenho aqui para vocês, aqui é o do A. Esse aqui é o B, ó. Olha só, aqui é 5 mil ainda, aqui é 7, aqui é 8, tem que calcular essa área em preto aqui, ou seja, para descobrir essa, essa probabilidade aqui, então, tem que calcular a área entre 5 mil e 8 mil, né, a probabilidade do X está entre 5 mil e 8 mil, depois subtrair a probabilidade em que o X está entre 5 e 7, 7 mil, beleza? Primeiro, tem que fazer, então, a transformação para o normal padrão. Então, vou apagar aqui e só vou escrever essa formulinha aqui e aí eu vou fazer essas transformações. então, olha só, então, tem que calcular novamente a probabilidade entre o X está entre 7 e 8, certo? Média 5 mil, desvio padrão mil. Então, probabilidade, essa probabilidade aqui nada mais é que você pegar, calcular 5 mil até 8 mil, que é a área maior, e tirar da área menor de 5 mil até 7 mil. Tem que fazer transformação. Z para X igual a 8 mil, certo? Olha só. temos o seguinte, 8 mil menos 5 mil dividido por mil, dá 3 mil dividido por mil, dá 3, ok? Então, aqui, nós temos de 0 a 3, como nós fazemos a transformação para o normal padrão. Agora, de 7 mil, 5 mil, mil, certo? 2. para X igual a 7 mil. Olha só, fazendo a transformação aqui, eu vou escrever em vermelho, quando você faz a transformação aqui para Z, fica assim, o X tem que estar entre 2 e 3, tá bom? O X tem que estar entre 2 e 3, beleza? Então, aqui vai ficar assim, esse camarada aqui é 0, então é P de 0 até 2, P de 0, aqui é T3, né? Desculpa. T3, T2, certo? Então, você calcula essa, calcula ou não? Procura na tabela, probabilidade. Aqui, aqui é 0, aqui é 0, né? Aqui é 2, e aqui é 3, certo? Então, você vai calcular primeiro essa área aqui em azul, eu vou fazer em azul aqui, essa área em azul, depois em preto, vamos calcular essa área aqui, certo? Então, você vai ter essa área em azul primeiro, depois a área em preto, a diferença entre azul e preto é a probabilidade, vai ser esse camarada aqui, tá bom? Olha só, na tabela, Z igual a 3, Z igual a 3, é igual a, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, peraí que eu também não sei todos os valores de cabeça, Z igual a 3 é 0, 4, 9, 8, 6, 5. Z igual a 2, que é a área em preto, né? Em preto em relação ao contorno. 0, 4, 7, 7, 2, 5. Certo? Então, basta pegar esse e tirar desse, vai ficar 0, 0, 2, 1, 4. Então, a probabilidade entre, né, quer dizer, tá, gente? Dizer 2 e 3, que equivale a dizer a probabilidade do X estar entre 7 mil e 8 mil reais e essa aqui, 0,0214, tá bom? E por fim, os exercícios, os demais exercícios, B e D, vão ficar como exercícios também. O 4, vou ler o 4 para vocês aqui, tá, rapidinho, a gente terminar essa aula de resolução e exercícios, uma aula bem tranquila. exercício 4, olha só, as notas de uma turma de economia tem média 7,5, inclusive padrão de 1. Calcule o percentual de alunos que tem nota maior que 9,5. Simples, tá? Então, vamos supor que, não está escrito o denunciado, mas vamos supor que essas, essas notas têm uma distribuição normal. Tá, então vamos lá, para o 4 e resolver esse exercício. Veja só, então, a média da turma de economia, a média da turma de economia é 7,5, e o desvio padrão é 1. Beleza? A pergunta é, qual a probabilidade de que, né, qual a probabilidade do percentual, né, ou do tanto de alunos que tem dentro dessa distribuição que tirou mais que 9,5? Qual a probabilidade de, no acaso, sortear um aluno que tirou 9,5? Também faz sentido. O X maior que 9,5. Beleza? Então, é assim, ó. Aqui, a média é 7,5, desvio padrão 1 e eu quero saber essa probabilidade aqui, ó, que seja maior que 9,5. Então, tem que calcular. Eu sei que, né, é simétrico, então é 50%, então tem que calcular a área, tem que calcular a área que vai daqui, do, né, do limitante inferior, que é 7,5, até 9,5. Tem que calcular essa área aqui, certo? calcular essa área aqui em azul. E depois, né, sabendo esse valor aqui de área, tirar dos 0,5 ou 50%, que é do total dessa área aqui que está à direita, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é transformar o 9,5 numa normal padrão. Olha só. Então, Z para X igual a 9,5, temos o seguinte, 9,5 menos 7,5 dividido por 1, porque Z é igual a X menos mi dividido pelo desvio padrão. Certo? Então, em cima vai dar 2, embaixo vai dar 1. então, na normal padrão na Z aqui, temos que aqui é 0, aqui é 2, e eu vou encontrar essa área aqui, mas essa área não é a probabilidade do X ser maior que 9,5. Essa é a área que sobrou aqui. Então, depois eu pego esse valor de área, subtraio, né, nos 50%. Olha só. O valor, o valor aqui, nós já calculamos no último exercício, 0, 4, 7, 2, 2, 5. Então, eu vou pegar, né, 0, 5 e tirar 0, 4, 7, 2, 2, 2, 5. Vai dar 0, 0, 2, 2, 7, 5. Ou seja, aproximadamente 2,3% dos alunos tiraram mais que 9,5, ou a probabilidade de sortear um aluno na casa que tenha tido nota 9,5 é 2,3%. Beleza? Galera, é isso. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau.